Oi, tudo bem? Meu nome é o Carlos Smith, o filme passado é o Mega Tubarão, um filme que tem um Jacell Star, que é muito conhecido por vários filmes de ação, Jacell Star, Kaga Explosiva, Jacell Stan, esse Mega Tubarão é um filme muito bom, Mega Tubarão é um filme de ação, ficção científica, é um filme de 2018, é um filme muito bom, é um filme que foi feio nos Estados Unidos e na China, esse filme teve um orçamento de 130 milhões e ele arrecadou 530 milhões, uma boa arrecadação, eu fui assistir esse filme no cinema, o filme é muito bom, o nome original do filme em inglês é The Megan, o nome do filme no país de Portugal é Mega Tubarão Gigante, esse filme tem uma aprovação no site Rode Traumatóis 46%, que o filme Mega Tubarão teve de 46%, o filme é muito bom, gostei muito desse filme Mega Tubarão, um filme do Jacell Star, conhecido por Kaga Explosiva, por vários filmes, se você gostou inscreva no canal, inscreva no canal e até a próxima, tchau!